Você que tem dificuldade para estacionar o carro quando chega em casa, já pensou em comprar uma vaga na garagem? A legislação brasileira permite a negociação. Acompanhe os cuidados que você deve ter quando for fechar um negócio na reportagem de Simone Aragão. As grandes capitais são as que mais sofrem com os congestionamentos. Brasília é recordista nacional, na média de veículo por habitante. De cada duas pessoas, uma possui carro. Os grandes centros estão assim. Brasília realmente hoje não é mais apenas uma cidade administrativa. Transformou-se em uma grande metrópole. Mas o problema não fica só nas pistas. Na hora de estacionar, também é preciso muita paciência. Nem as áreas residenciais escapam. Eu tenho que sair todos os dias cedo, tenho que voltar cedo para casa. E se a noite quiser sair, tenho que sair no carro, no segundo carro que fica na garagem. Acaba tendo que ir para a vaga de outros blocos, dos outros blocos ainda. Cheio de mochila da escola, sacola de supermercado. Tem que fazer aqui uma caminhada, às vezes bem longa. A gente aqui quase nem tem conseguido fazer festinhas, porque eu já falo logo para os amigos. É super difícil de estacionar. Imagine chegar em casa e não ter onde deixar o carro. Uma, duas voltas e nada. Uma espera longa. E só então a vaga aparece. E aí, Nayara, finalmente uma vaga. Pois é, você vê como é que é aqui. Todo dia é isso. Todo dia é uma luta. Você fica meia hora aqui procurando vaga mesmo. Uma das soluções encontradas para facilitar a vida dos moradores foi a construção de mais de uma vaga de garagem por condomínio. A medida ajuda, mas não é barata. Existe um custo de garagem. Ele não é baixo como se imagina, porque existe a escavação do subsolo, ela é muito cara. Na área central de Brasília, uma garagem pode estar custando aí na faixa de 40 mil reais. No setor sudoeste, uma vaga de garagem, num prédio residencial, por exemplo, pode estar na ordem de 30 mil reais. Em Águas Claras, uma vaga pode estar na ordem de 20 mil reais. Mesmo com toda a dificuldade que a maioria encontra para estacionar, alguns moradores não precisam de uma vaga adicional e optam por vender para um vizinho ou até para terceiros. Mas será que essa transação tem respaldo legal? A novidade que veio com o novo Código Civil é que as vagas de garagem, acessórios, isto é, ligadas à unidade autônoma, podem ser vendidas a um terceiro não condomínio. Com duas condições, desde que a convenção de condomínio permita e desde que a Assembleia Geral do Condomínio também permita. Se para os moradores é complicado, imagina vir uma outra pessoa de outro lugar, essa questão da segurança, como é que vai se monitorar isso? Só que o comprador tem que estar preparado para assumir responsabilidades. Certamente ele terá que sujeitar a essas normas, ele não será um estranho. Eu diria até que ele passa a ser até um condomínio, porque se ele é dono de humanidade, que hoje tem vida própria e individualizada, ele terá as obrigações que a lei impõe a ele, em relação ao condomínio, não tenho dúvida nenhuma. É preciso ficar atento na hora de comprar. A vaga vinculada a um apartamento requer mais cuidados. Faz-se necessário você desvincular ela daquela unidade habitacional e tornar ela com uma matrícula especial própria. Mas para isso é necessário fazer a alteração do memorial descritivo do prédio inteiro, para que ela tenha vida própria. Mas algumas situações acabam chegando ao judiciário. Foi o caso de um morador do Rio de Janeiro, que comprou uma garagem de outro condomínio e queria vincular a vaga ao apartamento dele. A justiça fluminense considerou a negociação nula, porque a garagem não era autônoma. O caso então veio aqui para o Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma entenderam que mesmo a vaga sendo vinculada, é possível transferir a garagem para outro apartamento do mesmo prédio. Se você pretende comprar uma garagem num prédio residencial, fique atento. Em primeiro lugar, procure um condomínio que permita a venda para quem não é morador. Depois, verifique a situação da vaga, se é autônoma ou vinculada a um apartamento. Em seguida, vá até um cartório para tomar as providências legais. Aí é só aproveitar a tranquilidade.